Fala pessoal, tudo bem? Está desesperado com a prova de raciocínio lógico-matemático do TRF3? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, está aqui, tudo lindo. TRF3. É assim que se estuda raciocínio lógico-matemático. Lindão, né? Refeche aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a nossa aula, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, né? Ative as notificações. Ativando as notificações, o famoso sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse é o nosso combustível e é o que mostra, de fato, é uma prova real, que mostra que realmente estamos no caminho certo. Transformando, como eu falei, sonhos em realidade. Então, vamos lá. Olha que depoimento bacana da Verônica. Recomendo a todos o MPP. Esse método de ensino foi o mais fácil para o meu entendimento legal, pois sou péssima em exatas. Fiz a prova do Colégio Pedro II e das 10 questões de RNM, acertei 6. Para mim, isso já é uma vitória. Continuarei estudando com o MPP, pois o meu objetivo é gabaritar todas as futuras questões de RNM. Agradeço aos professores por compartilharem seus conhecimentos conosco. Deus abençoe vocês. Para cima deles. Verônica Silva Alves. Verônica, muito obrigado pelo seu depoimento. Isso mostra que ela entendeu que é um processo. Ela teve uma pontuação razoável, acertou 6 de 10, mas para uma pessoa que tinha dificuldades, pelo que eu entendi ali, até mesmo zerava as provas de raciocínio lógico, ela foi bem. E ela entendeu que é um processo. Ela não perdeu a guerra, vamos dizer assim. Ela perdeu uma batalha. É isso. E o entendimento que nós passamos sempre com os nossos alunos é que a derrota não é o oposto do sucesso. Ela é uma etapa do sucesso. E eu tenho certeza que, muito em breve, ela vai voltar aqui falando da sua aprovação. Legal? E agora, pessoal, deixa eu fazer aqui a transição e vamos dar início à nossa aula do TRF3. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar aquela ideia maneira. Deixa eu marcar aqui para vocês. Está aqui a minha página. Vai lá que a gente bate um papo. E está aqui a nossa primeira questãozinha. Caneta e papel na mão, pessoal. Vamos lá. Simbora. Os cursos de Márcia, Berenice e Briscila são, não necessariamente nessa ordem, Medicina, Biologia e Psicologia. Opa. Inimigo agiu aqui. Vamos lá. Simbora. Engole e chora e se engole. Uma delas realizou o curso em BH. A outra em Florianópolis. E a outra em São Paulo. Beleza. Aí vamos lá. Márcia realizou o curso em Belo Horizonte. Priscila. Priscila cursou Psicologia. Berenice. Aqui, ó. Berenice. Não realizou o curso em São Paulo. E não fez o que, pessoal? Medicina. Aí vamos lá. Assim, os cursos e os respectivos locais de estudo de Márcia, Berenice e Priscila são nessa ordem. Então está aqui. Márcia, Berenice e Priscila. Então, pessoal. Vou até voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Que assunto do raciocínio lógico seria esse? Vamos lá. Qual é o assunto do raciocínio lógico dessa questão? Pessoal, isso é um probleminha de associações lógicas. Está lá no seu edital. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos. Isso sempre cai nas provas da Carlos Chagas. Então, para matar esse tipo de questão, construímos uma tabelinha. A finalidade dessa tabela, Timarcos, organização. Vamos organizar apenas isso. E tudo que for falado, eu vou marcando na minha tabela. Legal? Deixa eu sair daqui para a gente construir essa tabelinha. Tá legal? Então vamos lá. Está aqui. Na primeira coluna, eu gosto de colocar sempre o nome das pessoas. No caso aqui. Márcia, Berenice e Priscila. Estou indo devagarinho aqui para você pegar a visão. Aí na parte superior, eu coloco os assuntos que eu vou associar com as pessoas. No caso ali, os cursos. Tem aqui Medicina. Deixa eu até abaixar um pouquinho. Senão vai bater lá em cima. Vamos lá. Cabeça de gelo. Está aqui. Está bom aqui. Márcia. Perenice e Priscila. Aí o curso. Uma fez Medicina. A outra fez Biologia. E a outra fez Psicologia. Local BH. Uma fez em BH. A outra fez em Florianópolis. E a outra fez em São Paulo. Aí vamos lá montar a nossa tabelinha. Vai ficar meio torto, mas o que vale a intenção. Vamos lá. Está aqui a nossa tabelinha. Mesmo porque na prova também, né? Você não vai poder enfeitar muito. Vamos lá. Aí tudo que for falado na questão, eu marco aqui na minha tabela. Legal? Então vamos lá. Simbora. Está aqui. Pronto. Está feita a minha tabelinha. Tudo ok. Agora, vamos lá. Olha aí. Começou aqui. Vou sinalizar onde começam as informações. Márcia realizou o curso em Belo Horizonte. Aí eu vou marcar aqui na tabela. Ok. Ela realizou o curso em Belo Horizonte. Só que quando eu marco o ok, pessoal, nesse probleminha, eu tenho que eliminar linha e colônia. Já é automático. Marcou o ok, elimina. Linha e colônia. Claro. Da parte da tabela que está sendo associada. Eu estou falando agora dos lugares. Não é isso? Do local que foram realizados os cursos. Simbora. Ó. Priscila. Priscila cursou psicologia. Priscila cursou psicologia. Ok. Quando eu marco o ok, já é automático. Eu elimino a linha e a colônia. Vamos lá. Método MPP. Berenice não realizou o curso em São Paulo. Berenice não realizou o curso em São Paulo e não fez medicina. Quando eu vou eliminando, vai automaticamente aparecendo os resultados. Vamos lá. Berenice. Ela não fez medicina e nem psicologia. Então, o que sobrou para ela? Biologia. Berenice. Ela não fez o curso em BH e nem São Paulo. Então, o que sobrou para ela? Florianópolis. Só que aí, pessoal, quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Aí, automaticamente, vai aparecendo os outros. Qual o local que sobrou para a Priscila? São Paulo. Ok. Berenice. Ela não fez biologia? Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Quando eu eliminar aqui a linha e a coluna, vai sobrar o que para a Márcia? Medicina. Então, vamos lá, pessoal. Já para a gente matar a questão. Márcia. Márcia. Ela fez o que? Medicina. E aonde? Qual o local? Belo Horizonte. Legal? Então, está aqui. A Márcia já está ali na tabela. Deixa eu apagar aqui, para não atrapalhar. E simbora. Vamos lá. Berenice. Ela fez o curso de biologia. E cursou aonde? Em Florianópolis. E Priscila. Ela fez psicologia. E cursou aonde? Em São Paulo. Agora, vamos olhar as opções e ver qual é a correta. Olhando aqui as opções, percebemos que a correta é a letra C. de churrascão da aprovação. Márcia. Ela fez medicina. E fez aonde? Qual o local? BH. Ah, esqueci o nome dela. A Berenice. A Berenice está lá na tabela. Biologia em Florib. E a Priscila, ela fez psicologia em São Paulo. Show. Gabarito letra C. E passamos aí para a próxima questão. Estou indo passo a passo. E você vai marcando lá no seu edital qual é o assunto que nós estamos aqui. Em cada questão. Qual o assunto de cada questão. Eu estou sempre falando aqui para vocês. Agora, pessoal, vai um probleminha de expressões numéricas. Que sempre tem um raciocínio matemático aí inserido na parada. Não é para você fazer essas contas até o final. Com certeza tem um raciocínio matemático no início. Que vai te dar poderes. É isso aí. Para você resolver a questão. Geralmente, a ideia é que você faça a conta dos dois primeiros. Porque os dois primeiros já vão te dar uma noção para você achar qualquer valor. Legal? Qualquer valor dessas expressões. Vamos lá? Iniciando aí o nosso raciocínio matemático. O que está acontecendo aí? As expressões... As expressões numéricas abaixo apresentam resultados que seguem um padrão específico. Seguindo esse padrão e colocando os números adequados no lugar dos símbolos, O resultado da sétima expressão será molezinha. O que a gente vai fazer aqui? Vou fazer os dois primeiros. Primeiro. Primeira expressão. 1 vezes 9, 9. 9 mais 2 vai dar 4. 11. Fazendo agora a segunda. 12 vezes 9. 12 vezes 9, 108. 108 mais 3 vai dar 111. Então, pessoal, acompanha aqui o raciocínio. Deixa eu até melhorar isso daqui. Porque a questão já está morta. Vou colocar aqui. A primeira deu 11. A segunda deu 111. A primeira expressão deu 11. É isso? O 1 apareceu quantas vezes? Duas vezes. Na segunda expressão, deu 111. O 1 apareceu quantas vezes? Três vezes. Na terceira expressão... Coloca aí no bate-papo para mim. O 1... Esse resultado aqui. O 1 vai aparecer quantas vezes? Coloca aí no bate-papo para mim. Para ver se você entendeu. Será que eu preciso desenvolver ali aquela expressão numérica? Olha o raciocínio. Na primeira expressão, deu 11. É isso? O 1 apareceu duas vezes. Na segunda expressão, deu 111. O 1 apareceu quantas vezes? Três. Na terceira expressão, eu sei que o 1 vai aparecer. O resultado terá somente o algarismo 1. Mas ele vai aparecer quantas vezes? Pô, marca moleza. Ele vai aparecer quatro vezes. Exatamente isso. É sempre uma a mais. É sempre uma a mais. Então, deixa eu voltar aqui. Na terceira expressão, seguindo a lógica, o raciocínio... Ele vai aparecer quantas vezes? Quatro vezes. E assim sucessivamente. Até a sétima expressão, que é a pergunta. Na sétima expressão, pela lógica, ele vai aparecer... Não. Ele vai aparecer oito vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito. Deixa eu até melhorar isso daqui. Para não dar caô. Para não dar play blade. Vamos lá. Vai aparecer oito vezes. Oito vezes. Agora sim. Olhando lá as opções. Qual o gabarito? Letra E. De eu vou passar no TRF3. Show de bola? Vamos lá. Passamos agora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Probleminha de negação. Sempre cai uma de equivalência ou uma de negação nas provas da Carlos Chagas. Vamos lá. Está aqui. A negação da afirmação condicional. Aí, pessoal. Vamos lá. Se você não sabe, caneta e papel na mão. Qual é o bisu para negar a condicional? Primeiro passo. Troca o C, então, pelo E. Então, o primeiro passo é trocar o C, então, pelo E. Beleza? E depois, o que você vai fazer? Qual é a regrinha? Você vai botar o mané para jogar. Mantenha a primeira. Nega a segunda. Simples assim. Mantenha a primeira. Carlos não foi bem no exame. E nega a segunda. Vai ficar em casa negando. Vai ficar ali. Não vai ficar em casa. Então, lendo a nossa negação, como é que vai ficar? Carlos não foi bem no exame. Carlos não foi bem no exame. E não vai ficar em casa. Simples assim. Aonde aparece essa estrutura lógica? Na letra D de dado. Carlos não foi bem no exame. E não vai ficar em casa. Então, pessoal, anota aí. Vamos lá. Para você não errar isso na prova. Negação da condicional. Primeiro passo. Troca o C, então, pelo E. E depois, bota o mané para jogar. O que significa o mané? Mantenha a primeira. Nega o quê? A segunda. Show de bola. Gabareto letra D. E passamos aí para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Simbora. O que não poderia faltar aqui é uma questão de argumentação. Está aqui. Chegou a hora. Vamos lá. Todo sábado, Sabrina. Aí está aqui as afirmações. Se no último sábado não jantou fora, então é verdade que, Sabrina... Vamos lá, pessoal. Olha aí. O primeiro passo aqui é considerar que todas essas afirmações são o quê? Verdadeiras. Então, o primeiro passo é considerar que todas essas informações são verdadeiras. É isso? Aí eu vou aqui no efeito cascatinha. A partir de uma frase, de uma afirmação, eu vou encontrando o resultado das outras. E, geralmente, o nosso ponto de partida está lá no final. Está aqui. Não jantou fora. Então, a brincadeira começa aqui. Não jantou fora. É verdadeiro. Jantou fora. Ao contrário. Vai ser falso. Só que aqui é o ou. No ou. Falando em argumento. Para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, a ideia é sempre essa. Se um for falso, o outro tem que ser verdadeiro. Então, se a primeira parte aqui é falsa, a segunda, obrigatoriamente, tem que ser verdadeira. Não vai ao cinema. Não vai ao cinema. Não vai ao cinema. Não vai ao cinema. É verdadeiro. Beleza. Então, vai ao cinema. É falso. Só que aqui é o ou. Correto? No ou, tem que ter um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Vai ao parque é verdadeiro. Não vai ao parque é falso. De novo, no ou, para dar verdadeiro, tem que ter um verdadeiro. Então, acorda cedo, é verdadeiro. Beleza. Feito a análise. Agora, vamos ao resultado. Acordou cedo? Verdadeiro. Acordou cedo é verdadeiro. E. Foi ao parque? Verdadeiro. Opa. No E, tudo V, dá V. Então, com certeza que o gabarito é a letra A. D, aprovado no TRF3. Mas, como o aluno não acredita, vamos lá. Vamos analisar as outras. Não sei porque o aluno é contra a letra A. Vamos lá. Mas, vamos analisar. Foi ao parque? Isso é verdadeiro. E. Ao cinema? Falso. Vai ao cinema, é falso. Está lá em cima. Então, V com F dá F. Acordou cedo? Isso é verdadeiro. Foi ao cinema? Falso. V com F dá F. Não foi ao parque? Não foi ao parque? Não foi ao parque? Falso. O NEM é o E. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Não foi ao parque? E. Não foi ao cinema? É como se fosse isso. Não acordou cedo. Não acordou cedo. Vamos lá. Acordou cedo. Verdadeiro. Não acordou cedo. Falso. No E. Se um for falso, já garante que o resultado é falso. Show de bola? Então, está aí, pessoal. Finalizamos, né? Essa foi a nossa última questão. Ah! Marca, eu não acredito. Essa foi a nossa última questão. E finalizamos aqui mais um aulão, né? Mas não vai embora, não. Primeiramente, né? Eu sempre falo aqui para os alunos, comemore. Se você chegou até aqui, vai acompanhando aí as nossas redes sociais. São vários aulões. Fizemos aí dois seguidos de matemática. Agora fizemos um de raciocínio lógico. E assim a gente vai, né? Sempre. Devagar e sempre, né? E sempre juntos aí nessa caminhada rumo, né? Sempre o nosso foco é a sua aprovação. Então, se você está perdido, se você está estudando aí para o TRF3, não vai embora não, que eu tenho aqui uma novidade para vocês. Legal? Está aqui, ó. Esse é o nosso curso teórico para o TRF3. Ele está com quatro bônus, pessoal. Nesses bônus, colocamos ali para vocês como bônus. Um curso de exercício com 200 questões, se eu não me engano. Ou tem a pochila de raciocínio lógico comentada. Enfim, é um curso bem bacana, que com certeza vai fazer toda a diferença na sua preparação. Não adianta você só ficar resolvendo exercícios se você não sabe a teoria. Então, esse curso é justamente para te auxiliar nesse sentido. Não tem como você fazer os exercícios se você não sabe a teoria. Isso é fundamental na preparação dos nossos alunos. Aprovamos vários alunos aí no concurso do TRF4 e não vai ser diferente no TRF3. Então, para você saber aí, ter maiores informações na descrição do vídeo, deixamos o link. Está aqui. Aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do curso. É só você clicar. Clicando no link do curso, você vai cair na página do curso do TRF3 e lá colocamos uma aula demonstrativa para vocês. Uma aulinha demonstrativa bem bacana. E também colocamos lá as informações sobre o curso. Ah, Marcão, quais seriam esses quatro pontos? Dá uma olhadinha lá. Se você chegou até aqui, é porque você está interessado. Pare de preguiça. Pare de ser preguiçoso. Então, vai lá, dá uma olhadinha. Explicamos tudo passo a passo. Esse curso também está com um curso de matemática básica, de nivelamento, soma com vírgula, multiplicação com vírgula, divisão, potência, enfim. Toda aquela matemática básica que é fundamental para a gente entender aí outros assuntos. Legal? Então, não deixe de dar uma olhada nesse curso, porque vai ser a virada. Com certeza, esse curso vai ajudá-los aí de uma forma muito positiva. Legal? E, claro, qualquer dúvida... Ah, Marcão, estou com dúvida. Eu quero esclarecer algumas dúvidas. Entra em contato com os nossos atendentes através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Está tudo aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo que você vai encontrar. Aí você fala com um dos nossos atendentes. Com certeza vai esclarecer aí todas as suas dúvidas. Legal? E agora, vamos à nossa mensagem. Aquele momento bacana, né? Olha aí. Olha que mensagem maneira. Vamos lá. A única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro. Repetindo. A única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro. Legal? E muito, pessoal. E muito. Treino duro, jogo fácil. Com certeza. Treino duro, jogo fácil. Venha fazer parte da família MPP. Estou te esperando lá no nosso curso. Não pense que é um gasto, e sim um investimento. Você está investindo em você. E você sendo aprovado no concurso do TRF3, ou salário mega atrativo, com certeza tudo vai mudar. Você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, para o seu filho, até mesmo para você. Primeiro a gente tem que pensar na gente, né? Então, você não vai poder ajudar outras pessoas se você não se ajudar. Então, pense nisso. Reflita, estabeleça uma prioridade. Falta pouco. O sofrimento é temporário e o cargo é permanente. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu.